MNN Tinho para a imprensa 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 . . . . . . . Opa! 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 Rola! Rola! Tá travando o jogo, hein! Amarrando! Amarrando! Ação! Ação! Amarrando! Ação, seu juiz! Amarrando! Ação! Ação! Vamos! 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 Ae! Continua! 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 A polícia que virou! Atrás da sua, Carla! Um minuto já na posição! Ação! Opa! Ação! Ação! Isso aí, Carlos! Isso aí, Carlos! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL